Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil! Tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro e hoje é o vídeo que vocês adoram, o vídeo de Bart Doe. Hoje eu vou mostrar pra vocês a cidade de Fortal. Todos os detalhes, como é que funciona, os pontos, as dicas, todo o sistema da cidade de Fortal. Então, sem perder tempo, meu povo, vambora! Tá aí, galera, aqui é a entrada dos blocos, né? Hoje é quinta-feira, então aqui é a entrada do vambora, aqui é a entrada do bagunça, aqui é a entrada do pra cima e ali camarote e pista, né? São quatro entradas diferentes aqui. Esse camarote, eu acredito que é o muculipe, né? E a entrada dos camarotes particulares é do outro lado da cidade. Bom, meu povo, vamos começar mostrando pra vocês como é o esquema aqui da cidade de Fortal. Estamos aqui na parte da concentração, tá? Vou mostrar pra vocês aonde é que... Depois que você entra, né? Bom, galera, a entrada do evento é por ali, tá certo? Então vocês têm quatro pórticos aqui, tá certo? Três blocos e o camarote muculipe, tá certo? Então você vai entrar, você já vai ter essa área de convivência aqui, com bares, você pode acompanhar os blocos pelo lado de cá também, ali, se não for o bloco da sua vez, tá certo? E esse espaço aqui é pra você cruzar pra área da arena. Tanto se você for o leão pipoca, como se você não for o seu bloco. Você chegou cedo, seu bloco é o último, então vou querer acompanhar a saída do outro bloco. Vocês vão cruzar, eles vão ter uma delimitação aqui, tá certo? Vocês vão cruzar pro outro lado. Se o seu bloco, você chegou na hora do seu bloco, você vai entrar e já vai ficar por aqui, que é por aqui que ele vai começar, ou aqui, ou mais um pouquinho pra frente, a depender da ordem, tá certo? Do seu bloco. Se o seu bloco for o primeiro, ele deve sair um pouquinho mais pra frente aí. Mas se o seu bloco for o último, por exemplo, Bel é o último, aqui tá o trio joia, ele vai sair exatamente daqui, certo? Então, vamos embora. Aí, galera, quando você, como eu falei, se o seu bloco estiver na hora do seu bloco, você vai ficar aqui, aqui é a parte dos blocos, tá certo? Se não, vocês vão cruzar aqui, ó, pra essa parte de cá. Aqui já é a área de pipoca. Pipoca, se eu não me engano, deve custar 20 reais por dia. E aqui você vai conseguir ver toda a passagem dos blocos aqui, né, por um bom espaço, que a partir dali você já tem acesso e vai até lá embaixo. Você consegue acompanhar até um pouquinho de todos os blocos, né? E aqui tem a parte da arena, né, do palco arena. Ali, ó, onde vai ter show de Cheiro de Amor, El Chan, Filhos da Bahia, artistas locais também. Muito show. Esse ano, rapaz, eles fizeram aqui uma estrutura louca aqui, viu? Um pórtico aqui, velho, onde os blocos vão passar por baixo. Desse grande pórtico aqui da School Beats. Muito show de bola, viu? Isso aí, galera. E aqui tá o palco Avenida, né? Que é o palco da Pipoca, aí, ó, ação de patrocínio da Brahma. Enfim, ali também vai ter uma ação de marketing, que eu não sei de que é, mas vai ter... 2018 tem um dash ali da Devassa, velho. Foi top, viu? Aí. Palco legal aí. E agora vamos voltar lá pra parte, né, do percurso, pra ir circular a Cidade Fortale. Aí, galera, tá lá o pórtico da Beats. Aqui tá o trio Barretão. E aqui, galera, o bloco já tá rolando, viu? Aqui já tá rolando, o pau tá comendo. E a gente vai indo. E a pipoca vai aqui do lado, hein, galera? A pipoca vai aqui do lado. Até lá na frente a pipoca tem a senha. Ali tá o trio Twister. E vamo que vamo. Ó, galera, estamos aqui em cima aí um dos trios pra mostrar pra vocês, né? Essa pista aqui é uma pista de mão dupla, certo? Então essa pista de cá onde vai passar o bloco, tá certo? E essa pista de cá onde vem a pipoca. A pipoca pode ir até ali. Tá certo? Até aqui, ó. E pelo lado de cá, até aqui. Tá certo? Quem quiser acompanhar pelo lado de cá também pode. Vem de lá, de baixo, a pipoca. E pode acompanhar até aqui. Daqui pra lá, aí é só o bloco. E lá se torna uma via única, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Aqui, galera, é o primeiro trio que vai sair hoje, né? Twister vai sair com a Tati Guel. E aqui começa o percurso pra quem vai sair no primeiro bloco, né? Como eu falei, lá de cima do trio, lá de cá ainda na pipoca, ali tem um lago, galera, no meio, que dá um clima diferenciado. Depois eu vou mostrar pra vocês o lago ali. Mas vamos seguir. Estamos aqui na primeira via ainda do Fortal. E vamos que vamos. Pois é, galera. E a pipoca vai vir mais ou menos até esse ponto aqui, tá? De lá daquele começo que eu mostrei, até aqui, ó. Tem um portão aqui. Esse portão vai ficar fechado. Certo? Vai ser fechado aqui também, é um portão. Daqui pra cá, a pipoca já não tem acesso mais. E a galera do bloco já pode vir pra esse outro lado também. Pra poder acompanhar o bloco e folgar um pouquinho mais. Embora que ali já vai dobrar e virar uma via única, né? Pois é, galera. O percurso tá ali, né? Aqui, as duas vias, o bloco já tem acesso. E aqui a entrada do Camarote Mucuripe, né? É, enfim. E aqui, ó, a divulgação do Maceio Fest. É, rapaziada, setembro. Pois é, galera. Viemos de lá. Entrada do Camarote Mucuripe aqui. Estamos chegando no final da via, da primeira via do Fortal. E aqui o trio vai entrar aqui à direita. Tá querendo começar a chover, galera. Mas assim, eu não vou achar nem ruim, viu? Porque só de Fortaleza, meu amigo, castiga, viu? Aqui, em 2018, tem uma sequência de banheiros ali. Porém, esse ano eu não tô vendo, né? Enfim. Mas o trio dobra aqui à direita, tá certo? E segue aqui por essa via do canto esquerda da cidade Fortal. E vai até lá o final, onde vai dobrar novamente à direita. E aí sim entrar no Corrido da Folia. Seguimos na via, galera. Eu vou tentar entrar aqui rapidinho. Só pra pegar umas imagens aqui. Do Camarote Mucuripe aqui. Vamos ver se a gente consegue... Só vou dar uma... Viu? E aí, galera. O Camarote Mucuripe aí. Estrutura de lounges. Show, hein? E a chuva pegou, viu? A chuva pegou, galera. Vamos ver se encontro um lugarzinho pra me proteger aqui. Tá cheio de carro aqui, mas a noite não fica ruim, viu, galera? A noite não fica ruim. Vamos embora. Pois é, galera. Os trios vêm de lá, dessa reta, né? Camarote Mucuripe aqui. Tá certo? Aqui a parte de shows, né? Do Camarote Mucuripe. Foi ali onde eu mostrei pra vocês. Os lounges e tal. Parte de shows. E aqui, saindo dessa reta, a gente vai dobrar à direita, certo? Já temos aqui a entrada do corredor da folia do Fortal, né? Esse é o maior corredor da folia do Brasil. Disparado, assim. Olha só a imensidão desse corredor. Eles ainda aumentaram esse ano, viu? Vou mostrar pra vocês lá na frente. Mas olha a imensidão desse corredor, galera. Cê tá doido. Vamos embora. Vamos entrar aqui no corredor. Sem trio mesmo. Só sentindo o clima. As bebidas aí, ó. Já pra fazer o carregamento. Aqui, galera, são os camarotes particulares, né? De patrocinadores. Enfim, a galera que compra camarote. E do lado de cá, o camarote Mucuripe, né? O mirante aí do camarote Mucuripe. Muito show. Vem pra cá que vai passar carro aí. Seguimos aqui no corredor da folia e eles aumentaram, galera, o camarote Mucuripe. O camarote Mucuripe começava mais ou menos aqui, por aqui, ó. E esse começo do corredor era camarotes particulares. Aí eles aumentaram o camarote Mucuripe. E os camarotes particulares, eles jogaram lá pro final. O que fez com que o corredor da folia aumentasse, né? E eu vou mostrar lá na frente pra vocês como é que funciona esse aumento aí. Aqui tem uma entrada, né, do camarote Mucuripe. Acho que pra quem tem dobradinha, não sei. Enfim. Então vamos indo. Seguimos. Muito, muito grande esse corredor da folia. Muito grande. Aqui termina o camarote Mucuripe. E aqui tem as emissoras de TV. Que serão duas esse ano. Na verdade, é uma emissora de TV que é a Verdes Mares. E aqui, provavelmente, a transmissão do portal. Que vai ter a transmissão do YouTube, né, do portal aí. Aqui seguem os camarotes particulares aí, ó. TV Verdes Mares. 93FM. Enfim. A gente veio de lá. E a gente tá fazendo exatamente o sentido que os trios vão fazer, tá certo? Os trios hoje do portal fazem o percurso sentido horário, né? E é isso aí. Aqui é acesso pros camarotes particulares. Pra quem tem, de repente, bloco e também quer ter acesso aos camarotes particulares, é por ali. Mas a entrada dos camarotes particulares tem uma entrada específica, que é por trás aqui dos camarotes, né? Pois é, galera, já tem trio tocando aí, viu? Aí, pessoal... Não. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Como é, pessoal. Aqui tem tempo. Aqui tem tempo. Legenda Adriana Zanotto 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 Vambora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto